Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe mais um vídeo experimentando roupas da SHEIN. Se você quiser comprar alguma coisa lá, é só continuar usando o meu código de desconto S4JADPR. Muita gente já usou esse código e muitas pessoas me falaram que elas gostaram muito do desconto que esse código proporciona lá no site oficial da SHEIN. Eu deixei aí o sprint das pessoas que usaram lá no meu Instagram, que ó, minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Eu tenho o Instagram, eu tenho o Tumblr, eu tenho o TikTok. E é isso, vamos parar de enrolar e vamos para os recebidos. Bom, hoje é mais um vídeo pra voando roupas tamanho XS. Eu peço sempre esse tamanho, vocês sempre me perguntam isso, mas eu sempre deixo bastante claro aqui nos vídeos que eu peço tamanho XS. E independente de qualquer coisa, é sempre importante verificar a medida das roupas. Eu vou deixar o microfone aqui do lado, o microfone aqui do lado, eu espero que vocês consigam me ouvir. Tcharam! Eu recebi aqui, ó, esse pacotão de roupas que ele já tá aberto, porque a metade dessas roupas eu já gravei no vídeo passado, que tá aqui no canal também. Caso vocês queiram assistir, eu tenho uma grande playlist aqui no canal de todos os meus recebidos da passaria maravilhosa com a SHEIN. E vamos começar com o vídeo. Vamos começar com esse pacote aqui, que eu já tô vendo que tem alguma coisa rosa. Pra quem reclama que eu sempre peço tudo preto, né? Tcharam! Gente, é um vestidinho. Eu vi que no site eles também tinham a versão roxa. Eu quis a versão rosa, eu amei essa cor. Eu acho que eu posso usar pra fazer alguma sobreposição. Não sei, botar uma blusa por cima, usar isso aí como se fosse uma saia. Não sei, gente. Mas vamos ver, vamos descobrir como é que fica no meu corpo. Eu acho que fica no meu corpo. Próximo item. O próximo item é uma camiseta, ela é bem anime girl. Tipo, UW, sabe? E... Ai meu Deus, que coisa mais fofa, gente. Sério, eu acho que ela vai ficar um pouco transparente, talvez. Talvez sim, talvez não. Provavelmente eu vou ter que usar com um binder ou com uma... Um negocinho, um sutiã por baixo, sabe? Tipo, um top, na verdade. E é só essa camiseta aqui, escrita Cry Baby. Muito fofa, rosinha com branco. Tem várias opções no site de várias cores diferentes, combinações de cores que você pode escolher. Tem preto com branco. Enfim, você vê lá. Qual que você mais gostou? Eu gostei mais dessa, mas eu também fiquei em dúvida entre a cor lavanda. Achei o tecido bom. Achei muito, muito fofinha. Achei muito, muito fofinha. E... Próximo item. Bom, o próximo item, já tô vendo que também é uma camiseta. Uma blusinha, né? Um top. Eu lembrei desse aqui. Ai, que coisa fofa. Eu não sabia que ia ser esse tecido. Eu achei que ia ser diferente. Achei que ia ser aquele tecido estiradinho, sabe? Tipo, com... Ah, e com textura, enfim. É essa blusinha aqui. Olha os detalhes dessa alça, gente. Sério. Tem que me nariz tá coçando. E eu não posso coçar meu nariz direito. Porque eu furei o meu piercing no septo de novo. Sim, gente. Esse septo que vocês estão vendo aqui, ele é furado. Ele foi recém-furado. Eu posso fazer um vídeo depois que vai se chamar Tudo sobre meu piercing no septo. Igual eu tenho também tudo sobre meu vertical labrante. E também vou fazer tudo sobre meu piercing no bridge. Enfim, tá escrito Baby Girl, óbvio. E ele é preto, básico. Eu acho que eu vou usar muito, muito, muito. E ele fica assim no meu corpo. E vamos lá, gente. Próximo item. Próximo item. Olha só, eu lembro que eu já postei aqui um vídeo Que eu também mostrava uma saia Que eu também mostrava uma saia da Shein Que ela é outra estampa, mas é o mesmo material. Esse material aqui, ó, dessa saia Ele não é um material de... Como que eu posso dizer? Ele parece que é uma coisa meio que elástica, certo? Ele é meio que um elástico E ele tem como se fosse um print da estampa. Dá pra entender? Ele fica um material diferente do que a gente imagina Quando a gente vê essa saia aqui. Sim, gente, eu já tinha uma saia dessa normal Só que ela tinha ficado muito folgada em mim Então eu acabei vendendo lá no meu brechó. Isso aí de outra loja Que eu recebi há dois anos atrás, enfim. Todas as coisas que não servem em mim Eu revendo no meu brechó Roupas novas que eu nunca usei. E essa daqui... É... E essa daqui é, aparentemente... Eu acho que vai caber Eu espero que caiba, né? Vocês vão descobrir agora Porque eu, enfim, no momento que eu tô gravando Eu nem provei ainda. Enfim, fica assim no meu corpo. Vamos lá, próximo item. Bom... O próximo item é um acessório Eles raramente abrem exceções, né? De acessórios E eles me enviaram meias Ai, gente, eu tô com pena de abrir Mas eu vou mostrar pra vocês como que fica Gente, é coisa mais fofa Quando eu vi essa meia no site Tipo, essas meias aqui Elas são tipo meia preta Feita com joelho E meia branca Um combo, né? Vem em duas E vem com uma listra só Eu já tive dessas Há mil anos atrás Que eu uso esse tipo de meia Meu estilo sempre foi Saia plissada Aquelas pleated skirts De vários tipos Com uma meia Que vem depois do joelho E um creeper Hoje em dia Eu substituí aí o creeper De vez em quando Substituí o creeper aí De vez em quando Por um sapatão assim De plataforma Ou então uma bota Com plataforma Sempre com plataforma Mas eu ainda uso creeper Inclusive comprei um recentemente Lá no Alexpress Daí eu sempre usava Saia plissada Com um sapato desse E uma meia Até depois do joelho Até hoje eu amo Esse estilo E eu não pretendo Mudar por mais que eu tenha Vários tipos de roupas De vários tipos de estilos Diferentes Mudar por mais que eu tenha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Conclusão, eu amei, sério gente, eu amei as roupas dessa vez Teve já uma outra vez que as roupas eram meio ruim Mas tudo bem, não estou reclamando, tá tudo certo E eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks que eu montei usando essas roupas Não deixem de assistir o vídeo anterior a esse, tá bom? Enfim, assiste logo a playlist inteira que a gente tá batendo meta de visualização no canal Então eu conto com a visualização de vocês e a ajuda de vocês pra maratonar todos os meus vídeos Eu quero que vocês continuem usando o código S4TUJADBR na SHEIN E quero ver os recebidos de todo mundo Eu quero que vocês repostem lá no Instagram, me marquem Ou então me mandem pela DM mesmo, do jeito que vocês quiserem E eu quero ver o que vocês compraram com esse código, tá bom? É isso, me sigam até nas redes sociais que tá aparecendo aqui do lado Até o próximo vídeo e tchau!